O homem que tentou assaltar o mercado foi agredido por populares na noite desta segunda-feira na rua São Gabriel, no bairro Brasília, em Cascavel. Ele e outro homem chegaram em uma moto armados com faca e anunciaram o assalto. Funcionários e populares então reagiram e seguraram um dos assaltantes no local. A polícia militar foi até o local e acionou o SEAT. Fernando Antunes de Ramos, de 31 anos, teve ferimentos no rosto e uma fratura no nariz. Ele foi socorrido e encaminhado à UPA Veneza. O outro assaltante fugiu do local e não foi localizado. KTV, um portal diferente.